e aí pessoal tudo bem eu recebi um feedback muito grande no último vídeo que eu postei falando sobre o link vértice e no ano de 2023 houve várias atualizações no site e no vídeo de hoje nós vamos ver como passar pelo link vértice na atualização de 2023 sem mais delongas vamos para o vídeo eu estou aqui pessoal com um link diante de mim aqui no comentário fixado dentro de breve os links vão sair dos comentários fixados devido a diretrizes mas enquanto isso a gente vai mostrar aqui pra vocês como passar pelo link vértice eu parei de usar mas ainda tem alguns vídeos ainda com link vértice clicando sobre ele ele não tá pagando muito pagamento tá muito bom não clicando sobre ele nós vamos ser redirecionado download então aqui sem mistério a gente consegue passar por ele tá certo esse meu ibcam vai atrapalhar acho que eu vou também remover também vou remover ibcam vai correr o risco de atrapalhar tá vendo aqui escrito free acesso tem direct acesso vai clicar em free acesso feito isso volta aqui no meu caso tá indo tá abrindo direto porque eu já fiz o processo é então a gente vai escolher aqui outro outro link eu vou tentar mais uma vez aqui se abrir direto eu vou sair dele porque eu acabei tá não tá indo tá indo direto que já tinha feito o processo antes que eu vou fazer então para resolver esse problema na verdade o vídeo é para solucionar o problema de vocês aí né passar pelo link vértice que no meu caso surgiu outro nós vamos entrar em outro e outro arquivo que não é do canal que é de outro de outra linha aqui outro lugar de outro lugar vou clicar aqui em free acesso é o que vai acontecer com vocês exatamente o que acabou de acontecer aqui você vai em procurar aqui é clicar aqui em skype por lá né que aí você vai entrar em outro em outra jogada aqui tá se não der certo você clica em skype ele muda vai mudando tá tá vendo como vai mudando então você vai colocar me interessa aqui ó eu tenho interesse clica a interesse agora emprego em cibersegurança clica em cima feito isso você vai arrastar aqui para baixo e vai clicar nenhum desses aqui vou clicar no primeiro e você vai clicar aqui em visitar o website automaticamente você vê aqui fecha e ele vai aqui aparecer que você fez o passo a passo no meu caso aqui não apareceu porque acabei fechando antes do tempo então faz de novo vou fazer de novo porque eu fechei as abas não devia ter fechado as abas aí você clica aqui só observar que ele vai progredir aqui tá vendo feito isso pessoal também que já abriu aqui você clica aqui nesse último tá bem simples né e aí apareceu aqui né o no caso o link do site né e você vai copiar no caso aqui não é um download né aqui é um um link é um um uma espécie de link né então você faz aqui download também né se você quiser também não baixei aqui isso aqui não é um arquivo tão grande né isso aqui é uma coisa que não sei o que é é de um canal aqui solaris rambi 20 mais games talvez você já até assistir esse vídeo vamos procurar aqui assim um arquivo pra gente baixar que é só fala de script aqui né a gente quer ver nesse nesse servidor aqui tem várias coisas vários vários arquivos aqui para você baixar então coisa aqui de roblox né aqui negócio de iso aqui em dos iso vamos clicar aqui vamos fechar aqui clica aqui isso aqui já não sei como é que passa então aqui já não já não me interessa tá vamos tentar ver outra coisa aqui que mais fácil de baixar deixa eu ver se isso aqui já tá do mesmo jeito que antes é continua nessa vez saber que só faz uma vez só e ele baixa normal você só vai fazer uma vez vamos pesquisar aqui ó é uma coisa que tá relacionado aquilo que a gente tá falando Windows 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 Lite tem bastante coisa aqui só que são vários canais que usa esse tipo né aqui não vale a pena né aqui eu tenho várias coisas aqui para você baixar até o momento vou escolher esse negócio aqui de roblox e a gente vai tentar baixar isso aqui free como eu fiz a primeira vez se você não quiser fazer aqui você pode pular no caso eu vou me interessar por esse daqui e aí vou procurar clicar em procurar marketing digital de acordo que você vai fazendo ele vai andando aqui né ele vai agilizando aqui você vê que é tão fácil ó passou aqui vai visitar e observa que aqui já vai progredindo né então no caso aqui é o segundo né aqui é aqui já não é o primeiro cancela isso aqui tá vendo que eu tô cancela eu ia fechar aqui ó tá vendo já foi entendeu você vê que não preencher aqui o segundo porque foi tentar fechar aqui você percebe que você vai fechar aí não vai entendeu aí você clica aqui já era é foi é tá mais fácil do que a última vez então já cheguei aqui é o o download aqui do roblox tá vendo aí você vai copiar fazer de acordo com o vídeo lá da pessoa só peguei aqui de exemplo e no caso seria o download né ok 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 ok